É valer a moça Essa gaita velha chora nos meus braços Esse peito de aço chora por amor Ficará na história através dos tempos Todo o sentimento desse trovador Noite em Luarana, Banda, Guri, Galpão Cordeiro e violão pra alegrar a moçada Chá de poesia no amargo chimarrão Te passa de mão em mão ao romper das madrugas E quando eu viver é de honrar meu nome Se morrer o homem não morre a memória Quando chega o dia de dar despedida Deixarei a vida para entrar na história Ao chegar no céu não levarei o medo Falarei a São Pedro pra tono das alturas Pedir o silêncio e procurar barulho Não ter levado orgulho pra levar a alma pura Agora sim, Valentim! E quando eu tomar com prazer eu digo Que entre os humildes não usei de luxo Só dei alegria e cantei pra um povo Passo morrer longo, mas morrer não Cê sempre lembrado de rosas no poneiras Trave brincadeira, cê faz enquanto vive Fui homem de bem, tive um viver feliz Não tive tudo que quis, mas gostei de tudo que tive Música 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 Desde o crava e lã, cadê o pulo de campo? O pole e o tranco vão acolher a dor Foi tudo bem, a puta com a boca E o destino galopala um sonho apoiado Boa feira, levanta, entra o cerneio É lei do roteio, destinas bonitas Nem tem lidadura e a ideia madura Com o trago de pura, uma palpita A verdade com o soro no pé Chão batido, chocrismo cortido Na arca do tempo Depois de invernadas de Lanças perdidas Nem filha, lida, no lombo do vento Faz parte do mundo do homem campeiro E amanhã Passar altaneiro nos fins de semana O gaúcho se arrima nos braços da China E botou casita com o traco de canha Basta estar no prontão do nosso Rio Grande A ver quem se esvambra este é o gaúcho Esta pura verdade Que não tem idade É a nossa identidade A grita do refúgio A tarde com o soro Com o pé Chão batido Chocrismo cortido Na arca do tempo De paz e invernadas de Lanças perdidas E ensina a vida no lombo do vento Vamos dançar a chama Rita que é dança Galcumeira E nasceu na Argentina E se banjou pela fronteira Lima rica no bugio No compasso de baneira É dança que virou moda Da moçada dançadeira É dança que virou moda Da moçada dançadeira Não tem pena que desista No compasso dessa dança Seja velha ou seja moço Dá-lhe gás que não se cansa Se o gai inteiro é bom de pole Se desnova e se desmancha Pega a rocha dessa sanha Então vem pedindo cancha Vamos dançar a chama Rita que é dança Galcumeira E nasceu na Argentina E se banjou pela fronteira Lima rica no bugio No compasso de baneira É dança que virou moda Da moçada dançadeira É dança que virou moda Da moçada dançadeira No balanço dessa dança Doce por um bem com o passado Não vem pé que não se acerte Nem vem nasce namorado O salão fica pequeno E as chinocas mais bonita Abram alas minha gente Pra dançar a chama Rita Meu amor, quanta alegria Eu vejo em teus olhos Nesse momento Eu vim trazer as alianças E quero marcar o nosso casamento Eu vim trazer as alianças E quero marcar o nosso casamento Eu já falei com o padre Da nossa capela Para nós casar Já contratei o gaiteiro Pra tocar o baile Para nós dançar Já contratei o gaiteiro Pra tocar o baile Para nós dançar Eu já fiz nossa casinha Na beira da estrada Que vai pra cidade Ali vai ser o nosso ninho De amor e carinho E felicidade Ali vai ser o nosso ninho De amor e carinho E felicidade E felicidade E felicidade E felicidade